Durante as férias, eu acabei vendo uma foto na internet da Bárbara. Ela ia dar uma entrevista para algum canal de televisão e tal, e eu vi a foto dela. E acho que naquele momento, eu fiquei realizada de saber que aquela... O nome Bárbara Eleodora, da coluna do jornal O Globo, que não tem foto, né? E aí eu acho que ali eu a conheci, entre aspas, pessoalmente. Legenda Adriana Zanotto